Amor, eu simplesmente poderia dizer que eu te amo e te fazer várias promessas com as palavras mais bonitas do mundo, mas você me conhece, não sou boa em palavras lindas e sinceramente acho que não há nada mais lindo do que as coisas mais simples que vêm de dentro do coração. Todos esses anos que passamos juntos, eu aprendi muitas coisas contigo, quero envelhecer junto contigo para esconder suas ditaduras junto com os meus netos. E quando esse tempo chegar, eu te lembrarei desse dia e te direi, eu não te amo mais, como naquela época, hoje eu te amo muito mais. Amor Alaini Alaini Oh Receba a sua aliança É Sinal Do meu amor Do meu amor E da minha fidelidade E da minha fidelidade I played it cool when I was scared of letting go I knew I needed you, but I never showed But I wanna stay with you until we pray alone Just say you won't let go Just say you won't let go I'll wake you up with some breakfast in bed I'll bring you coffee with a kiss on your head And I'll take the kids to school, wave them goodbye And I'll thank my lucky stars for that night When you looked over your shoulder From a minute I forget that I'm older I wanna dance with you right now Why don't you look as beautiful as ever And I swear that every day you'll get better You'll make me feel this way somehow I'm gonna love you till my lungs give out I promise till death we part like in our vows So I wrote this song for you Now everybody knows That it's just you and me to a great love Just say you won't let go Just say you won't let go Just say you won't let go Oh, I guess I'm not gonna love you Oh, just say you won't let go Oh, 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 oh